Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Supermãe no The Sims 4 com a nossa Melissa que tá aqui ansiosa para mostrar oficialmente os seus trigêmeos na versão bebês de colo como vocês podem ver Melissa pintou o cabelo foi liberada e o cabelo dela tá mais lindo do que nunca essa mulher tá um espetáculo e ela pintou dessa vez o cabelinho dela quase ruivo é um tipo de ruivinho mais ruivo do que loiro e combina lindamente com seus olhinhos cor de mel ela tá perfeita ela tá perfeita e tá muito feliz com essa nova rotina que vocês vão acompanhar a partir de agora vocês vão conhecer os trigêmeos oficialmente Malik Melvin e Mystique são três criancinhas lindas na verdade bebeizinhos lindos 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 cada um com sua peculiaridade e eu amo esses três preparados para conhecê-los vamos por ordem começando com o bebê mais velho que é o Malik esse nenenzinho aqui que eu acho mais parecido com o papai é o Malik o mais velho dos trigêmeos e é uma perfeição sem dimensões ele é todo lindo é praticamente todinho o papai porém com as manchinhas do vitíligo da mamãe assim é perfeito essa criança todos os traços dos nossos bebezinhos foram aleatórios e não foram repetidos não se repetiram mesmo e o Malik é o bebezinho cauteloso Ok todo lindão coloquei as roupas das nossas crianças praticamente iguais só muda as corzinhas esse é o primeiro look esse daqui é o segundo com toquinha e tudo esse daqui é o terceiro bem bonitinho com meinhas eles vão usar babador quando começar a época de papinha então já tem um look Zinho até mesmo com babador deles essa daqui a roupa formal roupa de mimique a coisa mais fofa um sim gatinho lindo roupa de festa todo descolado com a pepeta para não esquecer roupa de calor uma das mas eu não vou mostrar todas e roupa de frio todo em casacado bonitinho então esse aqui é o Malik lindo para caramba o gêmeozinho trigêmeozinho cauteloso e o mais velho de todos agora vamos para o Melvin Melvin é perfeito eu falei para vocês cada criança aqui é diferente uma da outra porém são parecidos sim cada uma tem um traçozinho diferente mas são todos lindos para caramba Melvin tem os olhos mais claros dos três vieram realmente cada um com o olhinho diferente e todos esses olhinhos que vocês vão ver aqui não foi escolhido não foi nada foi realmente do jogo porque são olhos de substituição então é isso mesmo esse bebezinho que vocês estão vendo ele é agitado e ele diferente do irmão não é não é tão cabelo dinho assim é lindo gente a sobrancelinha branca e essa cor linda cara esse daqui puxou a mamãe em relação a cor mais as sardas do papai sem as manchinhas de mamãe só veio com as sardas e com a a cor perfeita olha isso aqui lindão e os lookzinhos igualzinho do irmão só muda a cor porque o Melvin usa mais o tom azul olha esse ursinho gente esse ursinho não tem como é muito fofo ele é todo cilhudo bonito pra caramba roupa de festa igual do irmão só muda a corzinha descolado roupa de calor um bórezinho bem simples para que vestir a criança não precisa e roupa de frio tudo idêntico lindos agora vocês vão conhecer a única menininha a nossa bebezinha a mais nova a princesinha ou a guerreirinha da casa mistique olha essa nenenzinha com pepetinha de flor e esses olhinhos lindos diferente dos irmãos ela não veio com vitíligo também não tem sardinhas ou sardas mas veio com as covinhas de mamãe olha isso olha as covinhas de melissa para as covinhas da nossa bebezinha ela só puxou as covinhas gente como é que pode quando os nenéns crescem eu não mexo nos rostinhos porque senão vai não tem graça se o negócio é fazer alguma coisa relacionada à genética se você modifica já não tem genética e ela é linda pra caramba, um cabelinho todo arrumadinho, bonitinha brinquinho de florzinha pra combinar com a florzinha da Pepeta o primeiro look é igual dos irmãos se eu não me engano muda a meinha porque esse daqui não é um sapatinho não, é uma meinha toda bonitinha e fofa mas pelo menos a parte de cima é igual do irmão dois irmãos roupinha igual dos irmãos só que diferente deles é toda florida e a toquinha tem um lacinho olha isso aqui gente a boquinha de Mystique já veio assim desenhadinha, meio bocudinha olhinho puxado linda e eu não falei, mas ela é uma bebê intensa será que isso é um spoiler de como vai ser a personalidade dela o terceiro look casual é esse aqui bonitinho shortinho bodyzinho meinha e o quarto lookzinho é ela com um babador igual dos irmãos a roupinha igual só muda a cor roupa formal ela tá uma coisa meio natalina com esse lacinho mas tá linda 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 de verde sem pepeta por enquanto roupa de dormir mais uma ursinha entre nós roupa de festa linda parece que ela tá embrulhada pra presente e eu queria olha que coisa fofa tenizinho super moderno meião roupinha que é um macacão pra ela ficar bem à vontade pulseirinha chupetinha pendurada e um acessório no cabelinho é muito linda roupa de calor ela tem esse lookzinho que é igual dos irmãos um body liso rosinha só que os irmãos estão usando sandália mystique não gosta de calçado então no calor ela fica mais irritada ainda só que a mãe quer tampar o pé da criança então coloca a meia só que como podemos ver ela já arrumou um jeito de arrancar uma das meias por isso que ela só tá com um pé como vocês podem ver e a roupa de frio ela tá numa pegada meio saci pererê porque gente sinceramente esse lookzinho aqui me lembra saci eu acho que é o gorro mas ela tá muito fofa de mamãe olha isso aqui é muito linda gente Melzinha que queria tanto um bebezinho arrumou três de uma vez e tá tendo que se dividir em três pra cuidar dessas crianças e agora que vocês já conheceram os nossos trigêmeos se você gostou se apaixonou tá meio que meu Deus vou desmaiar eles são muito lindos enche esses comentários aqui de corações pra eu saber que vocês acharam as crianças uma perfeição porque eu tô apaixonada agora a gente vai acompanhar rapidinho a rotina da noite de mamãe com seus trigêmeos e de papai também que acabou de chegar do trabalho sendo assim partiu por aqui já é sábado onze e meia da noite Melissa acabou de dar banho em Mistique e precisa colocar essa criança pra poder mimir mas antes de colocar Mistique pra poder dormir ela já trocou a roupinha dela e eu quero que ela amamente essa criança pra não correr o risco dela ficar com fome e depois sim colocar Mistique pra dormir aqui dá mamazinho pra essa neném que é muito fofa gente eu sou apaixonada enquanto isso papai Zerfi que acabou de chegar do trabalho tomou um belo de um banho mas correndo e veio dar banho nos meninos porque assim eles se dividem tem dias que ela dá banho nos meninos outro dia ele que dá banho na Mistique e assim por diante é revezamento gente porque senão não tem condições Zerfi querido vamos mudar a roupa de Malik pra colocar a roupa de dormir o Zerfi ele não conseguiu trocar de roupa do Malik já que ele tinha largado o outro bebezinho Melvin na frente do trocador já que é assim ele levou o Malik pra Mel amamentar Melzinha desceu com o Malik tá aqui ó gente olha isso aqui que perfeição ela desceu com ele porque ela tava fazendo a Mistique dormir tá mimindo aqui ó bonitinha a nossa gatinha quase apoiada no travesseiro a covinha gente não tem como tô babando eu sei que eu vou lutar pra poder fazer a Mel e os Eficuidades tudo isso mas eles são lindos eu tô muito apaixonada Melvizinho tá triste por que que ele tá triste hora de descansar ele tá cansado mas ele tem que mamar ainda enquanto Melzinha cuida do Malik lá embaixo Zephi veio trocar de roupa do Melvin e vai aproveitar pra colocar ele pra poder dormir só que ele não pode fazer isso não dá beijo de boa noite porque a nossa menina não deu mamar pra ele vai ter que acordar ele Zephi para Zephi já desceu e avisou que colocou o Melvin pra poder dormir Mel não gostou muito não já que vai ter que acordar a criança porém ela já subiu trocou o nosso Malik e vai colocar ele pra poder dormir e eu espero que ele se ele acordar o irmão não tem problema não eu já ia reclamar mas não tem problema vamos dar um beijinho acalmar até dormir e vai acordar o Melvin porque é melhor acordar agora pra amamentar na paz do que ele ficar com fome e ela precisar fazer as coisas correndo isso é chato então uma mãe precavida vale muito vamos aqui amamentar esse neném e depois contar a história pra ele dormir porque assim entrete mais o nenenzinho e a nossa Misty que tá acordada por que olhando pra lixeira menina tu vai ficar vesga ela tá deitada aqui olhando pra lixeira que tá atrás dela Zephyr como já acabou de comer e tá muito brincalhão ele vai vir aqui e contar a história pra sua nenenzinha que ele só deu um beijinho quando chegou olha a Melzinha Melzinha já amamentou o Melvin e tá contando história pra ele ao invés de colocar ele no berço e contar a história não ela tá sentada Mel querida vamos colocar o Melvin pra dormir aqui da próxima vez você conta a história sem pegar ele no colo pra ele aprender a mimir no berço isso e que ele não chore vamos acalmar ele até dormir caso isso seja necessário Zephyr já contou a história pra nossa Misty que ela voltou a dormir e ele tá indo fazer o que jogar fora o lixo enquanto isso Melvin tá aqui ó mimindo graças a Deus e eu não acredito uma criança finalmente dormiu e as duas acordaram não tem condições Melissa tá indo tentar se cuidar como comer limpar as coisas o Zephyr tava tirando o lixo porque a obrigação dele de sempre é recolher o lixo não mostrei pra vocês mas os carrinhos dos bebês ficam aqui embaixo já que é usado na rua é mais fácil do que ficar subindo as escadas e depois descendo então tá tudo aqui a casa foi inteiramente preparada e eu já tinha mostrado isso pra vocês então se eles quiserem deixar as crianças aqui tá de boa só que tá na hora de dormir gente é de madrugada e ninguém descansou ainda o Zephyr acabou de deixar a Mystique aqui no berço sendo que ele tá com sono e daqui a pouco tá querendo ir dormir e a Mystique ficou boladona como ousa me colocar no chão falta calor e conforto e agora está parecendo o fim do mundo Melzinha tu tá indo aonde? ela tá indo usar o banheiro mas depois vai vir aqui pegar a Mystique que tá reclamando enquanto Melvi tá aprendendo a balbuciar Melzinha que tava crente crente que tava abafando indo dormir daqui a pouco ela veio ver a Mystique e quem vai tomar esporro vai ser o Zephyr Melzinha vem pegar essa criança vamos consolar essa neném e vamos colocar essa criança no berço e vamos dar esporro no Zephyr Zephyr volta tu não vai ver televisão porcaria nenhuma tu tá atrapalhando vem aqui vamos dar beijo de boa noite no Melvin de novo porque o Melvin tem que entender que ele precisa dormir Zephyr tá todo feliz meu orgulho e alegria que marco incrível Zephyr não consegue acreditar no quanto seu bebê conquistou em tão pouco tempo e pelo visto Zephyr tá doente é por isso que ele tá meio lelé da cuca ele tá cheio de mancha coitado tomara que isso não passe pros bebês será que sei lá virose de neném porque pega não sei Zephyr você precisa comprar remédio homem mas vamos dar boa noite de novo pro Melvin Melvin dorme Melvin finalmente Zephyr conseguiu acalmar os dois bebês tá o Malik e o Melvin mimindo já que os dois estão dormindo ele vai passar aqui no quarto da Mystique vem aqui homem pra ver se a Mel tá conseguindo colocar essa criança pra dormir finalmente Mystique tá dormindo ele vai aproveitar pra poder dar um beijo na sua mulher ele vai calma aí beijar e vai descansar porque ele tá doente ele precisa tomar remédio Melzinha vai sentir ele quente e vai pedir pra ele comprar remédio se cuida Zephyr a gente precisa cuidar das crianças não dá pra ficar doente agora e a nossa Melzinha se cansa os peitos dela dói porém ela tá seguindo ela vai tomar um banho aqui pra poder relaxar um pouquinho e vai tentar dormir o que eles não sabem é que tem dois bebês acordadinhos no berço eles não fazem ideia mas mãe como é mãe ela não vai direto pro quarto ela vai passar aqui Melzinha que acabou de sair do banho toda cheirosa e nem parece que tá cansada veio dar um beijinho nos dois conversou com eles pra que eles fiquem quietos por mais que eles não entendam ela sabe que eles podem acordar e pegar no sono sozinhos eles estão alimentados então agora ela vai descansar porque já são nada mais nada menos que oito e quinze da manhã e essa mulher tá indo dormir como assim ela passou a madrugada cuidando dos nenéns junto com o Zephir que rotina maluca é essa enquanto um dorme os outros acordam só que eles estão bem cuidadinhos eles estão tranquilinhos mistique ela olha pra tudo pode não entender nada mas ela sempre presta atenção em tudo olha que gatinha gente enquanto isso os menininhos agora acordou os dois né porque um tava dormindo que era o Malik se eu não me engano estão aqui também ó só olhando pro tetinho pensando na vida Melvin que tá acordando ou já tá chorando alguma coisa do tipo não sei enquanto isso Malik ó tá até sorrindo essas perninhas de Han que eu amo que coisas fofas como depois nosso casal não vai ter pra onde fugir o Zephir vai ter que comprar remédio vai ter que tomar nossa melzinha vai aproveitar pra poder cuidar dessas crianças vai tentar arrumar a casa também porque faz um tempo que eles não passam aspirador ninguém vai ficar aqui em cima eles só ficaram nos quartos porque tava de noite rotina noturna nesse período da manhã ela gosta de colocar os bebeizinhos nos carrinhos e levar eles aqui fora ó até mesmo aqui nesse banquinho pra poder pegar um sol da manhã ou então trazer eles aqui pra trás porque um solzinho pros bebês fazem muito bem depois vocês vão ver toda uma rotina da manhã toda uma rotina de um dia inteiro com os nossos três gêmeos porque vocês já viram que a rotina noturna é uma correria porque precisa prestar atenção nesses bebeizinhos e por enquanto eles estão até ó que dá paz e o Melvin tá olhando pro ursinho quer dizer o Malik ai gente eu vou confundir todo mundo se preparem já que é assim eu espero muito que tenham gostado capricha muito no gostei se inscreve se você ainda não for inscrito um beijo até a próxima e bye 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho